Ô, Nilton! Fala, criatura! Que ideia? Eu não lembro direito, nós gravamos juntos, a ideia de criar As Trapastas de Jacó. Como é que foi aquela história? Foi o seguinte, o Telezão Anhanguera nos convidou para fazer um especial de Natal. Você lembra? Lembro. E o Bestat está aqui, a Bestat, escreveu As Trapastas de Jacó. E ficou bom, né, rapaz? Você escreveu quatro histórias em uma só, né? Foi. Foi a sequência, né? Dividiu. Dividiu. Foi interessante. Que tal a gente mostrar para o nosso público As Trapastas de Jacó? No canal no YouTube, né? No YouTube do Cabal Oficial e tem o link também. Isso. Nesta quarta, né? Nesta quarta, nesta quarta, às oito da noite, criatura. Prepara aí para você assistir esse filme que ficou maravilhoso, tá bom? As Trapastas do Jacó. Argumento e roteiro do Newton em especial de Natal que rodou uns anos atrás. Assiste aí.